Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova da SpaceX 2020. Eu vou fazer agora a questão 23 da prova de física. A questão fala assim, duas polias A e B ligadas por uma correia inextensível têm raios RA igual a 60 centímetros e RB 20 centímetros, conforme o desenho abaixo. Admitindo que não haja escorregamento da correia e sabendo que a frequência da polia A é de 30 RPM, então a frequência da polia B é... Bom, o que a gente tem que lembrar de associação de polias? Quando eu tenho duas polias ligadas por uma correia, a gente vai ter a velocidade linear igual, certo? Desde que não ocorra o escorregamento. Então, o que eu posso dizer a respeito dessa situação? Que a velocidade de A é igual à velocidade de B. Como velocidade é... Vamos pensar assim, vamos lembrar, né? Eu costumo dizer o seguinte, para você obter o angular, basta pegar o linear e dividir pelo raio. Ou seja, a velocidade angular... É só usar o raciocínio que eu falei. Para eu ter a velocidade angular, basta eu pegar a velocidade linear e dividir pelo raio. Ou seja, a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Então, aqui vai ficar assim, ó... Velocidade angular de A vezes o raio de A é igual à velocidade angular de B vezes o raio de B, certo? Agora, a gente também pode pensar assim, ó... Para uma volta completa, A gente vai ter que a velocidade angular vai ser 2π, que é uma volta completa, divididos pelo tempo que ela demora para dar essa volta completa. Só que a gente pode lembrar o seguinte, que isso aqui pode ser escrito assim, ó... 2π, 1 sobre t. E aí, a gente lembra que 1 sobre t é a nossa frequência. Então, eu posso dizer que a velocidade angular é igual a 2π vezes a frequência. Substituindo a velocidade angular por essa relação que a gente encontrou, vai ser o quê? 2π frequência de A raio de A é igual a 2π frequência de B raio de B. Simplificando os dois π, a gente vai ter que frequência de A vezes o raio de A é igual a frequência de B vezes o raio de B. Não é isso? Então, quanto que vale a frequência de A? Vamos colocar aqui como dados. a frequência de A e o raio de A. Vamos lá. Frequência de A, 30 rpm. Raio de A, 60 cm. Então, vai ficar assim, ó... 30 rpm, certo? E o raio é de 60 cm. Quanto que vale o raio de B? Ah, o raio de B vale 20 cm. Então, 20 cm. E a frequência de B é o que a gente vai encontrar. Então, vai ficar assim, frequência de A, 30, vezes o raio de A, que é 60, é igual a frequência de B, que é o que eu vou achar, vezes o raio de B, que é 20. Eu posso simplificar o 20 com 60. Aqui vai ficar 3. Então, eu sei que a frequência de B vai ser 90 rpm. 90 rpm é a letra D, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.